Saia agora da minha sala, você tem muita caralho de pau de aparecer aqui, sabia? Ué, você tá muito na defensiva, Adam. Eu te tenho como uma das minhas maiores inspirações, só que eu não venho aqui jogar conversa fora com você, até porque eu tenho um desfile pra realizar distorcição e sentimação aqui por plágio. Plágio, isso nunca acontece na minha Rivera. Então leia e veja com seus próprios olhos, agora leia com voz alta que eu quero ouvir tudo o que está escrito saindo da sua boca. O presidente da comissão processante da violação do artigo 184, intima aos senhores, Adam Rivera e a Lambex por plágio. O que está aqui é pura mentira. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho provas que o Alunzou, meus cocrês, pra promover sua empresa. Então isso tem sim a ver com você. Você não me quer ver pintado de ouro. Isso aqui dá pra ver pela sua cara. Só que você vai ouvir muito falarem de mim, Adam. Passar bem. Pera, como é que eu esqueci da Bianca? Falou que ela não vai mais usar o seu look no dia da premiação? Sinto muito me informar, mas ela vai usar a roupa feita por mim. O quê? Peraí. E isso mesmo que você ouviu, só não te explico detalhamento porque eu estou cheio de coisa pra fazer. Isso não vai ficar assim. Menino, chamei vocês aqui pra dar um recado. Já que o campeonato é daqui a três semanas, vocês precisam focar nos ensaios daqui em diante. Vamos com tudo que esse ano o prêmio é nosso. E falar aqui, não vamos cair nas provocações deles. É óbvio que eles vão tentar nos desestabilizar. Eu, como juíza, concordo com você, Gabriel. É muito bom você pontuar isso pra nós. E é isso. Vamos focar. Vocês conseguem. E lembrando que vocês irão ter a oportunidade de ingressar a um time internacional com a parceria que iremos fazer. Mas pra isso, vocês precisam focar só no futebol, mas nos estudo também. Vocês estão parados por quê? A gente vai treinar pesado hoje. E o senhor vai treinar se torna pra nós. Música Você não vai acreditar no que eu acabei de receber. Já mandaram pra você o caso que vamos defender? Isso, mas o caso de plágio é o Pablo que tá precisando do Alan. E o Adam Benjamin me escalou por caso. Porque ele não vai poder ir no tribunal e eu acredito que o Alan fez isso. Vamos ser sinceros que não tava demorando para o Alan aprontar. O pior é que você vai defender ele das acusações do Pablo. E isso vai pesar muito mais. Mas é o meu trabalho, eu não posso desistir do caso assim. Você vai me ajudar nesse caso e depois eu vou conversar com o Alan. Sobre isso, ele prometeu pra mim que não me tireia mais. Saiba que vou ficar do seu lado te dando apoio, tá? Ai, Adam, espero que essa reunião seja muito séria. Saí de uma lazer pra vir aqui. Sério, é pouco. Tem uma notícia gravíssima que aconteceu com o Pablo Villanova. Eu aqui, pessoalmente me afrontar com a intimação. Por plágio, acusando eu e o Alan. Por ti, plágio. E a audiência já está marcada, dando marcada. Daqui a dois meses. Agora eu quero ouvir da sua boquinha, Lu. Por que você fez isso? Passada. Não esperava que isso viria à tona agora, mas não tenho o que fazer, né? Eu estava sim dizendo meus croquis. Mas os desenhos dele chegaram em uma boa hora nas minhas mãos. Mas eu me arrependo muito, Adam. Eu sei que não deveria ter feito isso. Te dou cinco minutos pra tirar todas as suas coisas aqui. Reunião encerrada. Ai, meu amor. Se você errou, foi tentando acertar, eu estou aqui com você. E agora, Chloe? Como eu vou ser alguém se essa era a única oportunidade que eu tinha? A culpa não é sua, tá ouvindo? É do Pablo. Ele que entrou no seu caminho. Primeiro, é com ele que você tem que acabar. Ainda bem que você chegou. Tem uma notícia muito boa pra você. Você foi promovida para a médica geral. Passada. Ai, que bom. Bem que eles estão vendo o meu esforço, sabe? Estou me dedicando tanto nesse emprego. E o que deixa todo mundo feliz é que você é tão jovem, cheio de sonhos e família para conseguir suas conquistas, sabe? Prima de uma empresa para se dedicar à medicina, estou muito feliz, sabe? Gostando e amando cada vez mais. Chegou os exames e a consulta nova? Chegou sim. Deixei tudo lá na sua sala. Teve alguns pacientes que remarcaram, só que vão entrar em contato depois. Sabe, fiquei com medo deles me demitirem depois da fofoca com o Miguel, que nem aconteceu ano passado comigo. Eles ficaram sabendo, porém não ligaram tanto, já que sabemos que a maioria das coisas que postaram são fiquinhos. Bianca, eu queria te falar que eu estou ficando com o Gabriel, mas tem muitos outros porém na nossa relação, sabe? Não se preocupe com isso. Eu sou muito de boa, sabe? Eu sinto um carinho grande por ele, mas pode ficar tranquila enquanto isso. Eu sei, mas eu sinto que ele sente algo forte por você. Me sinto com isso, eu fosse usada por eles para tentar te esquecer. E isso está me deixando muito mal, porque eu estou gostando muito dele. Homens, mas pergunte a ele que realmente ele quer. E você tem que ser clara e seguir sua intenção também. O Gabriel é sincero, então ele vai aceitar numa boa. Meninas, 5 minutos para o desfile começar. Lembrando que temos presenças muito especiais aqui. Então, carregue no look, tá bom? Morgana, você sabe me dizer por que o Pablo mal olhou pra mim? Ele nem falou comigo, velho. Mano, desde que ele voltou da Rivera, ele está estranho. Depois nós resolvemos isso. Minha vida é cheia de gafos. Cada coisa que eu já passei, você nem acredita. O momento mais feliz da minha vida está sendo agora, com a volta da minha mãe, sabe? E poder descobrir que meu irmão estava do meu lado e eu não percebi. Me encanta que você é uma menina muito forte, sabia? Você me passa uma confiança que me admira muito. Você sabe como deixar a pessoa sem graça, né? Eu sou muito tímida e você é tão direta. Não sei como a Natália pode fazer isso com você. Você é uma menina tão especial pra todo mundo. Mas enfim, foi só um comentário. Onde paramos? É uma honra ter a apresentação de vocês aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Hotman por estar mais na parceria. Ele também está anunciando que eu vou ser um artista independente. E brevemente, ele abrir minha loja física. Bom desfecho a todos. Bom desfecho a todos. A desgraçada da Thalita voltou para as passarelas. Eu não estou acreditando. Nem tão cedo ela volta para a Rivera. Ou nem volta, né? Já que ela processou o Adam. E agora o Pablo também. Ué amiga, você não foi convidada para o casting do desfile? Adam me diz que quem montou o casting foi o Pablo. Nunca que ele me convidaria. Até porque não quero meu nome misturado com os ótimos. Pior, ele foi muito certeiro em processar o Adam e trazer a Thalita de volta aos holofortes. Que mecanismo! A matéria de amanhã vai bombar com essas fofocas. E o Adam, hein amiga? Deve estar abaladíssimo. Eu te digo uma coisa quando ele voltar. Vai ser choque de monstro, meu amor. Ele não sabe perder. Eu vou estar belíssima toda montada para essa volta triunfal. Tchau! 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 O que você veio fazer aqui? Eu vim conversar com você porque assim, né? Não sei se você sabe, mas eu gosto muito de você. E você nem me dá bola, aí eu quero virar sua boca o que você quer comigo. Eu quero que você saia da minha casa. Eu não tenho nada para conversar com você. Você acha que eu sou idiota? Que eu não vi você conversando com a Bruna, parecendo íntimos? Aquilo não me atingiu. Se você quer saber. Sabe, percebi que a Bruna é muito melhor que você. Você não passa de uma garota mimada. Você não liga para as pessoas que estão do seu lado. Eu fiz de tudo para ter você do meu lado. Só que você não faz um mínimo por mim. Porque eu não gosto de você. Fiz a mesma coisa que você está fazendo. Te usei para esquecer a Bruna. Já você está tentando me esquecer e querendo fazer ciúme em mim. Porém, não está conseguindo. Acorda, Sofia. Eu sei muito bem o tipo de pessoa que você é. Só que eu fui bem mais rápida e abri meus olhos. Você vai se arrepender tanto do que está dizendo. Você não sabe com quem está mexendo. Sai da minha casa agora. Pai, eu acabei de ser tratada pela médica Natália Rothman. Eu ordeno que desligue ela do hospital. Não admito ser tratada mal assim. Pablo, estou muito encantada com o seu talento. Aquelas roupas são extremamente maravilhosas. Estou muito ansiosa para ver sua loja. Mal posso esperar. E obrigado pelo convite. Eu que te agradeço por ter vindo. Eu sou muito seu fã. Você não tem ideia. Eu te acompanho por tanto tempo. Eu me inspiro muito em você. Fiquei muito feliz quando a Morgana falou que você viria. Ultimamente passei por várias coisas. Por isso vejo muita força em você, Pablo. Com tudo acontecendo, não deixou a peteca cair. Prometeu e entregou. Só acho que tem algo aí dentro que precisa ser liberado em você. Se solte, Pablo, que você vai longe. Mas aí é você por você. Prazer em conhecer um artista tão grande como você. Arrasa. Obrigado, Zezé. Amigo, por que você está assim comigo? Amiga, não vou mentir. Eu estou muito achada com o que eu fiquei sabendo sobre você. Ainda mais da boca do Adam. Ele disse que você não vai usar meu louco na premiação. Ele está mentindo. Eu que mandou decidir entre o contrato da Hotmail e o da Rivra. Só que eu não sei o que pensar e nem fazer. Estou muito indecisa. E sobre o look, não se preocupe. Eu vou usar sim. Não vou te deixar na mão. Ai, amiga, desculpa, então. Você vai na festa, né? Sim, mas antes vamos passar pra buscar a Natália. Ai, amor, hoje você que vai abrir a festa, tá? Já falei com o dono da boate e está tudo certo. Hoje eu só quero aproveitar com minha amiga. Amor, sabe, eu fico olhando pra você e fico imaginando no que eu sempre sonhei. Que era conhecer a pessoa certa pra mim. Você falando isso, eu fico tão feliz. Depois que você entrou na minha vida, tudo melhorou. Mas ainda vamos nos tornar o casal de Didis. Mais famosos de todos os tempos. Depois da universidade, né? Pensei em me mudar para a Madri. Já falei com meus pais e tudo mais. Só faltou falar com você. Eu amo muito você, cara. Ah, gente, eu não vou mais não. Você vai sim e pode ir colocando a roupa agora. Que essa noite é toda nossa. Sofia veio aqui e acabamos brigando. Falei tantas verdades que eu tive até que desabafar, gente. Eu fui iludida por ela também. A única coisa boa que aconteceu hoje foi minha subida de cargo no hospital. Mas nem isso. Eu tô feliz mais. Ô, amiga, não fica assim não, sabe? Vai dar tudo certo. O que importa agora é que você vai se divertir e aproveitar a sua noite. Agora coloque sua melhor roupa e vamos para a festa. Ai, gente, só vocês mesmo para levantar minha animação. Estamos aqui para isso. Nós três precisamos nos ajudar nessas horas. Sei que estamos cheios de problema, mas a única coisa que temos agora é aproveitar o nosso tempo. Vai lá, garota, troca essa roupa. Soube que você voltou para as passarelas. Você é muito talentosa, sabia? Obrigada, porém, temos que conversar seríssimo. Quero saber se você sente algo por mim de verdade. Não precisa mentir, Gabriel. Eu sei que você não esqueceu a Bianca. Sinceramente, não. Mas eu tive que abrir mão dos meus sentimentos para conseguir voltar a gostar do que eu fazia e finalmente voltei aos campos. Mas saiba que eu gosto muito de você, Thalita. Nesse tempo eu estava real gostando de você. É isso que eu quero de você. Sinceridade. Podemos sim continuar sendo amigos. Eu que não quero ficar em uma relação que não é minha. Vá atrás e siga seu coração, Gabriel. Tome coragem e vá atrás do seu amor. Desculpa mesmo, Thalita. Eu não queria que isso tomasse conta da nossa relação. Você é uma garota maravilhosa, mas você está certíssima. Você tem algo para me contar, Alan? Pelo visto, você ficou sabendo sobre a intimação que o Pablo fez. Não é isso. É que eu vou ter que te defender. E eu fui convulgado para essa palhaçada. Você prometeu para mim que não ia fazer esse tipo de coisa, Alan. Esperava tanto de você. Ainda bem que você vai me defender. Estou com tanto medo. Eu só vou fazer isso pelo meu trabalho. Eu não vou parar de defender. Você provou que não mudou nada. Acabamos aqui, Alan. Não quero ficar com uma pessoa de mau caráter assim. Nicolás, volta aqui, Nicolás. Volta. Já vai. Volta para mim. Por favor. Estou tão feliz que o meu descerio foi bem elaborado. Ainda conheci o Zezé Souza. Uma das pessoas que eu mais admiro. Que bom. Eu estou bem feliz por você. Não, que parece. Por que você está com essa cara assim? Aconteceu alguma coisa? Pode falar comigo. Eu não tenho nada para falar com você. E eu não estou muito bem, não. Nem afim de conversa. Está legal? Está bom, então. Não está mais aqui quem falou. Não, pô. Não fica assim, não. Eu só estou com medo do nosso time ganhar. Porque eu sei que eu vou embora para outro país. E... Enfim. Essas burocracias de contrato. Tá, mas não precisa de toda essa ignorância para me contar só isso. Você mudou tanto esses tempos. Você era mais que a mesma comigo. Agora nem questão faz. Ah, para. Não é isso, não. Eu amo me divertir com você. A nossa relação casual é... Tão tranquila. Você que está pensando coisa demais. Casual? Você disse que gosta de mim e queria namorar e me assumir para todo mundo. E agora disse que o que a gente tem é casual. Você gosta de mim mesmo, Isaac. Você nunca recebeu comigo só quando realmente quer algo. Não, claro que não. É que eu estou preocupado com tantas coisas e... Eu nem sei o que pensar direito. Mas eu gosto de você, sim. Você precisa ir embora, Isaac. Poxa, me deixa explicar. Fora da minha casa, Isaac. Tá preparada para o maior roubo da história do The Sims? Estamos esperando o que, garota? Vamos pegar o que é nosso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.